O problema do mercado em si hoje é que está muito banal. Qualquer influência está pegando o mercado hoje, vê a oportunidade. Não sei se você viu uma reportagem assim mesmo, que o Brasil está disparado na frente de todos os outros países dentro do mercado, sei lá quantos bilhões de reais que movimenta. Então é um mercado gigantesco e como de fato está em alta, eu vejo o mercado de aposta essa turma longe, nem para mim, nem começou. Agora que o nível de consciência da galera está aumentando, só que nós que temos responsabilidade, a gente de fato está preocupado em entregar resultado para a galera, a gente tem que fazer esse bom trabalho que você está fazendo. É gerar conteúdo, é mostrar que sim é possível, mas tem que tomar os seus cuidados, porque eu recebo muito feedback, graças a Deus, muito depoimento, feedback positivo, só que eu vejo uns caras muito loucos ainda. O cara começa com 100, 200 reais, alavanca, vai para 2 mil, 3 mil e já acha que o negócio é aquilo ali. É fazer isso sempre, né? É, mas não, velho, vai ter um momento ruim. O negócio no green é fácil, o negócio é você segurar no red, quando você pega uma bad run, com quem nunca aconteceu isso? Então é aquele negócio, só perde dinheiro no mercado quem está dentro dele. Exatamente. Não é só ganhar. E tem muita gente que fala o seguinte, né, Thalisson? Por exemplo, eu já escutei a galera falando assim, ah, mas qual o investimento que te dá 50% de retorno em 10 minutos? Sim. Mas aí, uma vez eu escutei uma frase, não me recordo de quem que falou, que falou assim, mas qual o investimento também faz você perder a sua banca inteira em 3 minutos? Ah, com certeza. Né? Com certeza. E tem essa, o contraste, né? Sim, tem os dois lados, né? É aquele negócio, da mesma forma que te dá fácil, te toma fácil também. É o risco da parada, né? Vem fácil? Vem. Dá pra você ganhar. Mas o risco que você assume pra ganhar, ele é alto também.